Você já fez, já jogasse algum time profissional ou só... Não, não, joguei não. Fui ainda, testa da sorte, eu tinha 17 anos em São Paulo. Eu era atacante ainda, ainda era tempo de, acho que 2010 por aí. Fala só um pouco mais perto aí. Acho que era 2010 por aí, eu era atacante. A turma nem me conhecia ainda, eu era maguinho pra puxa. Aí teve um parceiro meu que foi morar em São Paulo e ele viu que lá era fácil, né? 2010 aí, tava cacho, cara, o tempo de Neymar, Elano, Robinho, os caras lá, ainda eu fui pra lá. Aí ele me levou pra testar a sorte, pra ver, né? Ainda eu fui fazer uns testes no Canadá, nos lugares, mas não tinha empresário. Aí passei 10 dias nessa, só arrodeando São Paulo e nada. Aí, trabalhar. Aí tu acha que atrapalhou, tu ser profissional foi o quê? O trabalho? Nada, nem trabalho, né? É falta de oportunidade mesmo. Mas, pela minha idade, assim, no meu tempo, foi mais falta de oportunidade. Porque, de teste que eu fiz, ia lá no Santa, lá na Campina do Barreto de bicicleta, eu saía de Arias pra Campina do Barreto de bicicleta, eu saía da Campina, da Arias pra ali pro CT do Náutico de bicicleta. Ainda chegava lá, ainda o treinador, o cara que no tempo treinava, ainda falava, dá três voltinhas no campo aí pra aquecer. Isso de meio-dia, eu saía de casa pra estar lá no CT antes de duas horas. Corrente caía, ia ajeitar, passava a mão na cara, todo mundo era de graxa. Quando chegava lá, e junto de mim, chegando, chegando os filhinhos do papai, como se fala, né? Cheirozinho. Aí, jogava o coleta assim, o treinador, e falava, três voltinhas no campo aí, eu pingando de suor, vai. Olhava pra ele assim, dizia, o pobre sofre mesmo, vai. Aí eu ia, três voltas, e não dava devagarzinho não, era correndo mesmo. Aí, faltando de oportunidade mais mesmo, né? De ser profissional, como muito chiqueira de quem, né? Joga de quem, joga de quem. Agora eu jogo de volante, né? Volante, zagueiro, de meio-campo se colocar, mas minha posição ali é na frente da zaga, na retaguarda ali, protegendo, volante fixo ali. Só dominou e vai pro jogo. O doido, né? Como falam. Falam doido, mas às vezes o doido domina no peito. Joga fácil, né? Joga fácil, né? Só sabe dar bicudo. A bola vem, ele dá no peito, a bola vem, ele dá de três dedos. Aí, a doido doido, aí o doido é com uma chama.